Oh, minha vida, por favor, vai com calma Ei, diga um número, machaco, um número estranho assim Alô? Muito obrigado por ter atendido a nossa chamada, boa tarde, senhor Boa tarde Certo, aqui está a falar com o senhor Ronaldo do governo, ou seja, do estado Gostaria de saber se o senhor já concluiu a décima segunda classe? Sim, já concluí Certo, aqui temos uma oportunidade para ti, onde que se encontra o senhor? Gazaxi Denguele, papá Certo, o senhor conhece Maputo, tem família em Maputo? Sim Certo, onde que se encontram os seus familiares aqui mesmo em Maputo? Qual é o bairro, qual é o distrito? Estão no bairro Machixe Distrito de Maputo Podido, papá Alô? Alô? Ei, ei, ei Perdi a oportunidade por não conhecer Maputo Machaco É só no bairro e... Alô? 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 Amém.